Oceano Cedês, o moral de Teresina Piauí Andei, andei, sem ter onde ir Tanto procurei, o que eu perdi Festas e bares, por onde passei Sempre sofrendo, sentindo vazio Sei que eu mereço, e pago o preço da verdade Com meu coração, que sofre de tanta saudade Eu tento ser forte, mas as lembranças são bem mais Do que eu, e machucam minha mente Olhem bem pra mim, vamos conversar Eu estou aqui, pra recomeçar Sem você não consigo, fico perdido forever Você sabe bem, sem você não dá Como vou sorrir, como vou sonhar Sem você não consigo, fico perdido forever Cabelo de corda Cabelo de corda Tocando reggae, pra você curtir Luciano Cedês, o moral de Teresina Piauí Sei que eu mereço, e pago o preço da vaidade Com meu coração, que sofre de tanta saudade Eu tento ser forte, mas as lembranças são bem mais Do que eu, e machucam minha mente Olhem bem pra mim, vamos conversar Eu estou aqui, pra recomeçar Sem você não consigo, fico perdido forever Você sabe bem, sem você não dá Como vou sorrir, como vou sonhar Sem você não consigo, fico perdido forever Cabelo de corda Tocando reggae, pra você curtir Cabelo de corda 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 Cabelo de corda